André, prazer, Felipe, queria mandar uma mensagem pra vocês, dizendo boa sorte aí, né, espero que tudo dê certo. Acredito que as pessoas mais felizes são aquelas que ajudam o próximo, então você tá fazendo qualquer algo muito importante. Estamos no Haiti, um lugar que o pessoal precisa de muito, pessoas com boas intenções e também pessoas instruídas pra fazer isso. E dizer que admiro o trabalho de vocês, espero um dia poder fazer o mesmo e boa sorte aí. Obrigado.